Eu hoje só sou honesto porque eu roubei, cara! E todo mundo roubou! Todo mundo! É que você compara o seu problema, é sempre menor que o do outro. Ah, ele fuma pedra. Você fuma! É a mesma bosta! Vício é vício, cara! Então assim, roubaram o chocolate do Vilatão? Alguém pegou o chocolate de uma venda? É roubo! Eu roubei chocolate num colégio uma vez. Então, eu sei! E aí, eu tava lá, fui eu e agora eu trouxe o que você precisava! Ah! Trouxe! Aqui, rapaz! Ah, fudeu! Era eu o cara do chocolate! Era só o chocolate, cara! Era! Esse cara... Vamos matar ele! Caralho, tá? Eu vim animado, você acha que seria? Aí foi foda, tá ligado? Cara, tem gigante! Você lembra o chocolate? Vai! Porra, eu sou o Coringa! Puta, vamos matar algum trouxa aqui! Puta, esse Plodcast foi explodindo! Eu não quero que explodam, não! Já tá explodindo, já tá explodindo!